É ainda mais deplorável do que eu pensei. Ainda tem esperança. Eu fiz muitas escolhas que me trouxeram aqui. Eu mereço isso. Eu mereço morrer. Não. Eu mereço. Mereço, Helena. Tudo bem. Porque se eu tivesse feito diferente, não teria encontrado você. Sinto muito. Eu fiz tantas coisas pra atingir você. Tudo bem. Eu perdoo. Eu sei que você ama o Stefan. E que sempre vai ser o Stefan. Mas eu te amo. Devia saber disso. Eu sei. Devia ter me conhecido em 1864. Teria gostado de mim. Eu gosto de você. Do jeito que você é. Obrigado. De nada. Eu gosto de você. 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 Eu gosto de você.